Você pode ser o maior ébrio Nas drogas um grande viciado O bandido mais temido desta terra Malfeitor ou exterminador Pode ser a pior prostituta Que frequenta o mais baixo cabaré Se a sociedade te rejeita Porém Jesus te aceita como você Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo vai transformar a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre o eterno vencedor Você pode ser o maior traficante Homicida, sequestrador e assaltante A pessoa mais errada que existe Um delinquente que ultrapassa o limite Pode ser o pior marginal Salte a dor semelhante a barrabás Se a sociedade te recusa Mas Jesus te abraça Do jeito que tu estás Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo é quem transforma a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre o eterno vencedor Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre Em sua vida o vencedor Ame a Cristo e deixe o mundo enganador Ame a Cristo e deixe o mundo enganador